Música No segundo dia da semana de preparação da competição que acontece aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, mais de 300 pessoas estiveram presentes em reuniões técnicas com o time de gestão das ocupações. Janie Stolke, diretora técnica da WorldSkills International, nos conta mais detalhes. A competição de preparação de semana são muito importantes para a WorldSkills, na preparação e sucesso para a competição de agosto. A informação que estamos dando esta noite, tem realmente sete a cena para os próximos três dias. Há um monte de informação para todos os técnicos delegados e chefes e deputados de chefes, mas, como eu disse, é importante, é integral para o sucesso. Música 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 I think the impact of that is to reassess the marking system in terms of objective-subjective marking, to bring all understanding to a common point so that although we are different cultures seeing things differently that in future we can now move forward and see things from the same aspect. I really enjoy these meetings because then we are able to bring back to Canada everything that's been changing with WorldScales and there are a lot of changes happening every year and it's positive changes so right now I'm just really happy just to bring everything back and they are like I said doing a lot of good changes.